Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de física ou matemática. Estamos aí no projeto de destruir a prova da especialista de aeronáutica do ano 2022, questão 94. Como eu adiantei a 95, encerra o nosso projeto de fazer as provas da especialista de aeronáutica. Porque eu adiantei dizendo que eu não ia fazer a 96 e já fiz a 95, então essa aqui é a despedida. E ela diz o seguinte. O circuito abaixo é constituído por uma fonte de alimentação ideal, 4 resistores ômicos e 1 amperímetro ideal. O circuito apresenta também um dispositivo composto de uma barra condutora de resistência elétrica nula, que normalmente fica afastada. Mas se o dispositivo for acionado, a barra irá se encostar nos pontos A, B e C, ao mesmo tempo colocando-os em contato. Nas condições iniciais, o amperímetro indica um determinado valor de intensidade de corrente elétrica. Que assinale a alternativa que apresenta o valor da resistência elétrica em ohms. De indicação do amperímetro não se altere quando o dispositivo for acionado. Eu dei uma olhadinha na questão, e algumas coisas precisam ser ditas, né? Em que fórmulas a gente vai usar, né? U é igual a IR, inclusive nos trechos em que haja a bateria, né? Então, você tem que levar em consideração que a bateria te dá um aumento de diferença de potencial. E a lei dos nós, eu vou ter cuidado em especial com esse nó que entra, essa corrente aqui, que eu posso chamar, sei lá, o índice qualquer I2, aqui um I1, e aqui um I3. E como a gente não inventa elétron, as correntes 1 e 2 que entram somadas têm que ser igual a I3. A lei dos nós de Kirchhoff, nossa senhora. Bem, para começo de conversa, a gente tem que entender que o circuito fica diferente com essa placa aqui, sem estar fazendo contato ou fazendo contato. Sem estar fazendo contato, você mata esse trecho, esse, esse e esse aqui do circuito, ficando com o restante. Então, o circuito fica bem simplesinho, ótimo para começar a fazer as contas e a gente entender o que está acontecendo. Show de bola até aí? Então, vou pegar a minha poderosa caneta branca, que aqui, como é uma imagem, ela funciona como se fosse uma borracha, apagando do circuito a parte que fica aberta, levando em consideração como é que o circuito fica nas condições iniciais. Ele vai ficar com essa carinha aqui, opa, apaguei, apaguei, apaguei demais, depois apaguei de menos, né? Não pode ficar com nada aberto, pronto. Está aí, sem o risco de eu fazer besteira. Aí, eu tenho condições tranquilas de saber qual é a corrente que vai estar passando nesse amperímetro, porque o circuito ficou, pô, simplesão, né? Eu vou ter que U é igual a IR, a DDP gerada aqui de 9 volts, vai ser a intensidade de corrente, que eu estou querendo saber quanto é que é. Todos os resistores ficaram em sério, então 5 mais 20, 25, mais 25, 50. Então, minha intensidade de corrente vai ser 9 dividido por 50. E uma forma bacana de você fazer essa conta rápido é multiplicando por 2 em cima e embaixo. Então, fica 9 em 100, que é... Opa, 9 não, desculpa, esqueci de multiplicar, ó. 9 vezes 2, 18, 18 em 100, fazendo com que essa corrente aí seja de 0,18 ampere. Legal? Então, quando você está nas novas condições, quem vai desaparecer da brincadeira é esse resistor aqui de 5 ohms, porque aqui eu vou fechar. E o que ocorre é que, como aqui nesse trecho a resistência é nula, os elétrons vão preferir passear por aqui do que passear por aqui, e então a corrente zera onde está esse resistor de 5 ohms. Então, é o que a gente chama de curto-circuito. Vou apagar ele daqui. Se eu pegar a caneta mais grossa, fica mais fácil. Vou apagar ele daqui e o circuito vai ficar com essa carinha daqui. Sendo que esse trecho... Pronto. Esse trecho aqui vai fechar e esses dois resistores aqui vão ficar em paralelo. Legal? Então, uma forma bacana de matar essa questão é eu levar em consideração esse ponto D. Eu já dei um spoiler falando que eu vou usar a lei dos nós aqui nesse ponto D. E calcular a diferença de potencial entre os pontos B e D. Vindo daqui para cá, o que eu vou ter? Vou ter intensidade de corrente, que é 0,18... Esqueceu? Está aqui. O que a gente mediu no amperímetro. Multiplicado pela resistência de 20 ohms. Então, 36... 3,6 volts. Show de bola? 2 vezes 18, 36, só que eu tenho que aproveitar um zero e tirar dois dessa brincadeira aí. Então, sabendo que isso aqui é 3,6 volts, eu tenho condição de pensar qual é essa corrente que vem para cá. Eu chamei de I3, que seja. Então, qual é a DDP que eu vou ter? Entre D e B, eu vou ter 9 volts menos 25 vezes I3, fazendo essa DDP de 3,6 volts. Então, como é que vai ficar? 9 menos 3,6, 90 menos 36 dá 54. Então, 5,4 é igual a 25 I3, fazendo com que I3 seja 5,4 dividido por 25. Vou usar aquele artifício de novo, só que em vez de multiplicar por 2, eu vou multiplicar por 4, porque aqui embaixo vai ficar 100. Então, 100, 16 vai 1, 21. Então, a tua I3 vai bater 0,216 ampere. Agora, ficou tranquilo da gente saber quanto é que é a corrente que vai passar aqui, ó. Eu vou chamar ela de I2, sabendo que aqui já está entrando 0,18 ampere. Legal? Então, ó, quem está entrando? 0,18. Quem está entrando? I2. Quem está saindo? I3. Tudo em ampere. São de bola? Então, quem que vai ser a sua I2? A sua I2 vai ser esse numerão aqui, menos esse numerinho aqui. Então, ó, 216, 18, um montão de 0 aí. Opa, eu estou botando a fila no lugar errado. Esse 18 cai aqui, ó. É assim que se erra. Então, vai dar 6, 3, pegou um emprestado, 0, 0,36. Então, a tua I2 vai ser igual a... Nossa, a letra ficou horrível. Deixa eu melhorar aqui. I2 vai ser igual a 0,036 ampere. Agora, quanto é que a gente vai ser o valor de R, né? Mais uma vez, a diferença de potencial entre B e D. 3,6 é igual a 0,036, que é a corrente multiplicada pela resistência. E a tua resistência vai ser 3,6 dividido por 0,036. Dessa forma, se eu colocar os zeros aqui, para poder ficar todo mundo alinhadinho e cortar aqui, eu vou ter 3.600 por 0,036, sem ohms. E não se fala mais nisso. Vamos ver que letra deu. Deu letra C, de cachorro louco. E não se fala mais nisso, fazendo a despedida aqui da especialista de aeronáutica, uma questão realmente interessante e com nível de dificuldade e bonito, né? Ficou fechando com chave de ouro. É isso. Aula todo santo dia. Deixa um like aí. Compartilha com os amigos se gostam de trabalho, com os inimigos se não gostam tanto assim. Drive na descrição do canal. E no mais, aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço.